Gostas de setups? Então vieste mesmo mesmo parar ao vídeo certo e provavelmente até te lembras e até conheceste o meu canal com aquela série Construindo um Setup de Sonho há muitos anos atrás. Se esse foi o caso, então és um OG. Deixem um comentário. Mas bem, para ti que gostas de setups, tenho uma boa notícia, pois vou começar uma nova série neste canal com parte da construção aqui do estúdio inteiro, que tu já conheces, viste o outro vídeo, que é Construindo o Setup de Sonho 2022. O meu setup pessoal que vai ficar aqui por trás desta porta. Este espaço que está aqui dentro já está completamente diferente de quando eu vim para aqui. Já levou obras, pois antes tinha um chão horrível, tinha gratos, parecia que estávamos numa prisão, estava claramente a precisar de uma pintura e agora já está muito melhor. Convido-te a entrar e vais reparar sim, já é uma coisa completamente diferente. Já temos aqui stories e temos aqui cortinas muito fixe, que já te mostrei no outro vídeo. Temos também aqui um chão branquinho muito lindo. Dá logo outro ar, um ar mais leve, mais claro a este espaço. O espaço já parece maior e temos também aqui paredes pintadas. Escolhi assim um cinza clarinho a contrastar com um cinza escuro. Eu gosto de cores neutras para o meu espaço. E sim, tenho aqui já o meu espaço de trabalho assim meio improvisado. Isto não podemos bem chamar um super setup de sonho. É um espaço que dá para trabalhar no entretanto. E escolhi também aqui um cinza mais escuro, como te estava a dizer, para ter aquele contraste. Outra das coisas muito importantes que fiz foi pedir para instalarem várias tomadas. Este espaço não tinha quase tomadas nenhumas. E como tu sabes, para construir setups com luzes, com tech, com gadgets, é preciso tomadas. Então agora temos 3 tomadas em cada uma das paredes. Eu quero-te mesmo levar numa viagem inteira da construção deste espaço. Eu tenho que mostrar aqui também que instalei uma tomada de internet que está com o cabo a ir diretamente aqui pela parede e depois pelo teto, até ali à sala do servidor, que se viste os vídeos do estúdio, também já conheces. E há outra tomada de internet também aqui por trás. Porquê? Ali vai ficar o setup gaming de sonho. Vai ser uma coisa brutalíssima. Vou meter 3 monitores. Já tenho muitas saudades num antigo estúdio. e não tinha um setup com 3 monitores. Depois aqui vai ficar um setup mais de produtividade. Não é como está, mas a ideia é esta. Aliás, a secretária é esta. E aqui vai ficar um setup de chill, com uma televisão, com Playstation, um sofazinho, um tapete que também já está ali. E agora quero-te mostrar uma coisa, aliás, duas coisas muito especiais deste espaço. Eu sei que isto neste momento não parece grande coisa, mas quero que repares nesta tira que está aqui. Pois esta tira é muito especial. Deixa-me só sacar do smartphone. Agora vou só clicar aqui num botão e de repente... E há LEDs na parede. Isto era daquelas coisas que eu queria fazer já há muito tempo e que na altura parecia-me fácil de fazer, mas não foi assim tão fácil. Porque tens aquelas calhas que dá para embutir na parede, mas depois ou as calhas são muito fundas, ou então vês os pontinhos das LEDs. E tu não queres ver os pontinhos das LEDs. Então como é que isto foi feito? Isto aqui são as tiras da Govi que já te tinha mostrado no Mega Unboxing. Tiras Neon de 3 metros. Depois foi recortado aqui o peladur com um x-alto. Com muita calma foi recortado para as tiras simplesmente entrarem aqui dentro. Portanto elas estão aqui à pressão. Não há nenhum tipo de cola, nenhum tipo de parafuso, nada. Foi só cortar o peladur e enfiar as tiras. Depois temos aqui o controlador. Se eu precisar de aceder, tem aqui a caixinha. E tem os cabos a passar por dentro da parede até saírem aqui. Estás a ver? E estão aqui os dois transformadores destas duas tiras LED. Idealmente, claro, eu meti os transformadores dentro da parede, mas não havia espaço para isso, pois por trás desta parede peladur que eu fiz aqui, não estava, está uma parede de tijolo. E essa parede de tijolo está muito próxima. Aqueles transformadores não cabiam ali dentro, mas também não estão ali a chatear nada. E isto, malta, tenho que vos dizer que é aquela coisa que as pessoas entram aqui e ficam logo, uou! E, na verdade, sim, deu algum trabalho, demorou algum tempo, mas não foi muito dispendiosa para o aspecto incrível que dá. Tipo, sintam só isto, já parece que estamos numa nave espacial. Mas, claro, isto é o setup de sonho, portanto, não podíamos ficar só por aqui. E, como estás a ver, também temos aqui 6 luzes em cima, daquelas luzes normais de escritório. Aliás, não são daquelas luzes normais de escritório. São, obviamente, luzes RGB que eu posso controlar ao meu gosto para criar aqui um mood brutal. E lembras-se, ainda não temos aqui Philips Huey, ainda não temos aqui tiras LED, nada. Só temos estas duas luzinhas e isto já está com este ambiente. Claro que vamos meter aqui muitas LEDs. Agora, a primeira hora de trabalho é para encher aqui um bocadinho o espaço. Estás a ver? Esta secretária, que é do Conforama, é uma secretária muito fixe. Já aqui está. Temos também aqui a cadeira do setup, que é uma Herman Miller. Brutal, esta cadeira é tão confortável. Eu sempre ouvi isto, é uma parceria de Herman Miller com a Logitech. Eu sempre ouvi outras pessoas a dizer, Epá, Herman Miller é brutal, mas eu nunca tinha experimentado e tenho que dizer, é mesmo brutal. Mas sim, em termos de secretária, em termos de cadeira, estamos bem. Este também vai ser o móvel da televisão. Temos ali o tapete e também já temos sofá. Agora, ali daquele lado, eu tive um problema. Eu comprei estas duas Alexs, porque já sabes, o meu setup gaming tem que ter Alexs, mas eu queria fazer aqui uma coisa especial. Não queria meter aquele tampo da IKEA e está feito. A minha ideia é meter uma Alexs aqui assim, meter a outra Alexs aqui assim e depois meter um tampo, mas um tampo especial no meio. E eu queria um tampo, assim, com uma dimensão, sei lá, entre 2,40 e 2,70 metros. Eu queria um tampo que tivesse uma LED no meio, mas isso não existe no mercado. Ou vais pedir uma carpintaria para fazer e vai demorar imenso tempo, vai ser super caro e vais ter que explicar muito bem aquilo que tu queres. Ou então, fazes aquilo que nós vamos fazer hoje, que é inventares tu uma macacada. E o que eu vou fazer é com peças que são disponíveis para toda a gente. Portanto, qualquer pessoa que queira replicar a secretária que vamos construir hoje, pode. Você está sempre a complicar as coisas. Não, eu gosto. Pô, realmente mandar fazer e pagar era mais fácil. Mas não é assim que a gente faz as coisas aqui. Anda aí para te explicar a minha ideia. Então, o que eu queria era um tampo, como te estava a dizer, entre 2 metros e 42 metros e 70 metros. Portanto, já não é uma dimensão que tu consegues encontrar assim nas prateleiras à venda no IKEA ou no Rua Merlain. Mas, mais do que isso, eu queria um tampo que tivesse 70 centímetros de largura. E isso, então, é que elimina todas as possibilidades. Porque ainda tens aquelas bancadas de cozinha da IKEA, mas elas têm só 60 de largura. E para mim, 60 é uma secretária muito pouco profunda. Portanto, não dá. Além disso, quero uma secretária que também dê para fazer todo o cable management e queria uma secretária que tivesse uma fita LED no meio da secretária. Então, o que é que eu me lembrei? Nós temos aqui tampos da IKEA que são 1,20 por 70 centímetros. E o que eu me lembrei foi, como eles têm apenas 2 centímetros de espessura, temos uma secretária depois aqui com 8 milímetros. Ou seja, isto fica com 4,8 centímetros de espessura. É, por exemplo, menos do Camalm, que era aquela secretária que eu usava no setup original. Vou meter uma plaquinha. Depois vou meter aqui estes perfis, como tu estava a dizer, tem 8 milímetros de espessura. E vou meter outra secretária por cima. Aqui ao lado vou meter mais duas e vai fazer uma secretária de 2,40 por 70 centímetros. E depois aqui é a parte boa. Vou pegar em mais uma daquelas tiras da Gouvi. Esta é a mesma tira que está dentro da parede. E repara, eu tenho aqui um rebordozinho. E esta parte tem exatamente 8 milímetros. Daí eu ter escolhido o perfil com 8 milímetros. E depois vou simplesmente encaixar aqui a fita. Eu sei, a ideia parece fácil. A execução é um bocadinho mais difícil do que parece. Porque vamos ter que garantir que a secretária estruturalmente depois não caia ao meio. Agora é assim, eu não sou nenhum especialista de madeiras. Não sou um designer da IKEA de produto. Mas o que eu sei é que tenho muita vontade e vou tentar aprender à medida que vou a fazer. Portanto, bora lá começar. O primeiro passo será fazer a parte de baixo das secretárias em que vamos aqui unir as duas secretárias. E vamos começar agora por unir estas duas secretárias. Ora, comprei aqui estas ferragensinhas para nos ajudarem neste trabalho. Estas vão ser um bocadinho mais para a frente. Para unir as duas placas, eu vou usar ferragens destas. para ter certeza que elas não mexem de um lado para o outro. Vamos mandar assim, tipo tal e tal. Agora elas têm mesmo que estar alinhadíssimas. E depois vamos aproveitar também estas aqui para unir no fundo. Porque claro, quanto mais estrutura tu deres à secretária, melhor ela se vai aguentar. E sim, eu estou ciente que tu devias perfurar. Mas como isto não vai ficar à vista, não tem problema. Esta aqui vai ser a parte mesmo de baixo de baixo da secretária. À partida, já temos o nosso tampo. À partida, estará seguro. E isto já é pesadinho, assim. Agora, chegou a segunda parte, que é cortar estes perfis para metermos lá em cima e a parafusar estes perfis ali. Agora, para isso vão ser precisos os parafusos pequenos. Deixa lá ver, eu já fiz aqui um furinho. Isto foi só furar aqui. Vamos lá ver se o gajo cabe. Cabe, sim senhora. Depois aqui passa. Portanto, vai ter que ser um furo mais pequeno. Vamos colocar aqui o parafuso e a parafusar assim à placa. Só que aqui põe-se um problema. Temos de cortar aqui um perfil de alumínio. Atenção que havia perfis de um metro. E estes não eram preciso cortar, mas na altura estavam escutados. Portanto, eu tive de trazer estes, que são de 2,60 metros. Vamos lá ver como é que isto vai funcionar. Bora só fazer uma coisa que não devíamos fazer. Não, 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 não. Corta aqui, corta aqui. A ideia agora é esta e depois meter mais um aqui. Por que é que eu estou a deixar estas aberturas? Perguntas tu. Para, se quiser, passar algum cabo, imagina, o cabo do tapete de rato que vai ser RGB. Eu não preciso de o passar por baixo da mesa, posso passar por dentro da mesa. Ora bem, o exoesqueleto, por assim dizer, do tampo da secretária está feito e, como viste, não foi nada difícil. Acho que a parte, assim, que toda a gente, se calhar, não consegue fazer em casa porque tens de ter uma ferramenta específica é cortar os varões, mas, como eu te digo, há perfis de um metro, portanto, não precisas de os cortar. Aliás, eles têm todos um metro e estes lá atrás têm 60 centímetros. Agora, e antes de pôr o tampo aqui em cima, eu quero ver se resolve um problema que é, se calhar, o maior problema de design desta secretária que é, como estás a ver, esta rachinha aqui no meio. Ok, isto não é quase nada, mas é alguma coisa. E se eu conseguir disfarçar aquilo para que quase que não se veja, então perfeito. E comprei aqui duas coisas que podem ajudar a resolver. Atenção, mais uma vez, eu nunca usei isto, mas isto são, basicamente, wood fillers. Isto aqui, basicamente, são dois wood fillers, um à base de água, o outro é mais túmulo. Eu nunca apliquei nada disto, portanto, vai ser também aqui uma experiência, como esta é a parte de baixo da secretária, não interessa muito, se não ficar muito bonito. Vamos lá ver. Ok. Portanto, ok, definitivamente, entre os dois aprendemos que o mais aquoso para este tipo de situações não é o melhor, o outro, que era mais pastoso, fica bem melhor. Agora, estou-me aqui a debater um bocadinho com a necessidade disto. Parei que a fissura é tão pequena que ter isto, ou ter isto... dado que até vou ter o tapete do rato lá, opa, eu acho que não vai ser bem necessário, mas vou acessar uma vez que já tenho a secretária posta. Mas agora falta montar o resto. Xuuu! E bem, está montado o tampo de cima, e eu sei que a pergunta seguinte, ainda há bocado o Rui estava a fazer é, Bernardo, e agora como é que vais segurar o tampo de baixo e o tampo de cima para ter a certeza que eles estão direitinhos? Pois é aí que entram estas duas ferragens e estas também. Parei que tudo o que eu precisava de fazer era ter a certeza que as placas não mexiam relativamente uma à outra. E tenho isto aqui feito com estas duas coisas, ainda vou meter aqui um terceiro lado. Pai, isto foi o carrinho com gás do continente que uma vez veio cá fazer entregas, tipo, perguntou se a gente queria, a gente disse que sim. Tem dado bué da jeito. Obrigado, pessoa do continente, que eu não sei quem és. Mano, está incrível. Portanto, agora, e com a ajuda da gravidade aqui de todo o peso do tampo de cima, à partida, isto vai encaixar ali. Vamos ver se encaixa mesmo. Oi! Mano, está perfeito. Espetáculo! Fogo! E sabes o que é que é? Quando é uma coisa que tu fazes, ainda parece que tem mais valor, parece que gostas mais. Isto está brutal! Mano, isto não parece uma secretária, isto parece uma nave espacial. Uh! 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 Os ouvidos mais perspicados aí estão a perguntar-se Mas tu disseste que ias fazer uma cena para o Cable Management que eu não estou aí a ver nada de Cable Management mas vão ficar os chus todos à vista. Calma! Essa vai ser a próxima parte e vai ser um 2 em 1. Depois, o que é que acontece? Eu vou meter aqui e isto vai ter tendência, claro, a ir para baixo. Vai ter tendência, neste caso, não a empenar, mas aqui, pelo ponto mais frágil, que é a união das duas secretárias, vai ter tendência a partir. Então, o que nós vamos fazer é colocar aqui por trás agarrado aqui às Alexs vamos colocar um tampo um tampo assim horizontal que vai dar suporte à secretária toda que, na verdade, eu tirei a ideia aqui desta mesma secretária vai ser uma coisa igual à que ali está. Isso vai ser a parafusada às Alexs e para isso eu preciso decidir exatamente qual é que é o espaçamento que eu quero entre as Alexs. Eu pensei assim e depois colocava aqui o subwoofer das colunas que vou ter mas depois o meio não fica bem ao meio ou seja, esta rechinha aqui não fica bem no meio e eu queria que ela ficasse no meio também posso chegar esta Alexs para aqui mas depois o que acontece é que vou ficar com muito pouco espaço se quiser sair ou então posso meter as duas Alexs nos dois cantos. A Rui está a dizer que sim e eu também acho que vai ser essa a opção apesar é para aí eu gostava de ter o subwoofer escondido gostava mesmo. Não fica simétrico não faz sentido depois ali com os transmitores simétricos e depois o parque vais voltar. Pois é verdade, tem razão. Portanto agora vamos fazer um corte na madeira. Repara que eu trouxe ontem também do Romerlan esta placa aqui que tem 30 centímetros que é a altura ideal para ficar ali atrás por 2 metros e meio e isto surpreendentemente coube no Tesla não cabia se fosse uma cena de 60 ou 70 centímetros mas este coube vamos cortar aqui a 2 metros. agora bem acabámos de prender aqui a placa traseira e quero te explicar agora um bocadinho como já percebeste isto é a parte de trás da secretária e aquele tampo que acabámos de construir vai descansar aqui em cima ou seja, não vai estar só a fazer pressão aqui vai fazer uma pressão uniforme aqui neste tampo todo e este tampo claro, nós prendemos aqui com parafusos e também o apoiámos aqui em baixo porque ele, claro ele vai fazer força para baixo portanto apoiei aqui e aqui e a ideia agora para cable management é aqui atrás colar uma extensão onde vou ligar tudo o que eu depois ainda vou fazer para impedir esta parte aqui de empenar um bocadinho que não é provável mas pode acontecer é a parafusá-lo ao tampo porque assim ela não empena e ao mesmo tempo o tampo tem mais uma superfíciezinha para fazer pressão quanto mais distribuída for a pressão que o tampo está a fazer melhor e atenção podem tirar aquela ponta de silicone que está aqui na fita sem problema nenhum o que tivemos a fazer agora foi meter uns portos em ela aqui da parte de trás para dar também mais um bocadinho de suporte e para ter a certeza que fica tudo alinhado quando nós mexemos a secretária que ela se mexe por um todo está feito ora bem com a mesa concluída tivemos aqui o nosso primeiro problema que foi este bocado da LED morreu eu acho que foi porque fizemos aqui muita força uma curva muito grande e então a LED morreu o que é que eu vou fazer? eu posso comprar uma nova mas ela morreu mesmo aqui portanto se eu cortar aqui está perfeito agora eu não faço ideia se eu cortar ali se não vou estragar a LED toda vamos experimentar não estragou e até é gira que assim podemos ver o que é que isto é feito ora bem o que nós temos aqui é uma fita LED que está a apontar do lado para aqui e depois a luz está a sair difundida para aqui está feito quer dizer calma está feito não não está feito isto é a parte da frente claro que eu vou agora meter LEDs na parte de trás mas calma que a gente aqui vamos tratar-nos bem com as novas Philips Hue Gradient Light que é para podermos fazer várias cores também temos ali 2 metros e aqui mais 1 metro de extensão para poder fazer os 3 metros vou fazer assim um curvo ora agora vocês se calhar perguntam-se ok Bernardo e tu vais colocar as fitas LED aqui aqui ou é indiferente? claro no meio não vou colocar porque senão depois não há sítio nenhum onde elas se agarrarem eu vou colocá-las na parte de baixo porque mais uma vez tu não queres ver os pontinhos e se tu colocares aqui em cima provavelmente vais ver os pontos na parede então quanto mais abaixo colocares na tua secretária mais difusa depois a luz vai ser quando vem da parede o que eu depois vou ter que fazer é arranjar uma maneira de meter uns espaçadores daqui até ao rodapé porque senão isto vai ficar encostado à parede e vai abafar a luz toda será que funciona bem? eu hoje não estou com a maior sorte do mundo no que toca à luz atenção atenção ah atenção tchim se calhar está um bocadinho de leds a nós como é que eu te explico isto? ainda vem leds aqui para baixo Rui veis? não vens tu por mim é verdade também podemos pôr aqui a mesa a responder ao som à música à nossa voz malta que lindo e isto é só uma partezinha a parte em que eu vou meter luzes em todo o lado vem depois luzes atrás dos monitores luzes nas cartárias luzes debaixo do sofá atrás do sofá atrás do sofá dentro do sofá não se calhar dentro do sofá não mas por falarem atrás do sofá podemos ir agora aqui à próxima parte tem ali um móvelzinho para montar e já te vou mostrar como é que vai ficar esta área bora bora assim e malta agora sim finalmente temos aqui o resultado do episódio 1 construindo o setup de sonho 2022 já consegues ter uma ideia esta é realmente a TV que vem para aqui é uma LG OLED de 65 polegadas tu sabes que eu sou super fã das OLEDs da LG para mim são as melhores televisões e então não podia faltar aqui claro que esta televisão vai para a parede não vai ficar aqui na stand como é óbvio mas já consegues ver ali os LEDzinhos atrás da televisão estes já cá estavam é a Great and Light Strip da Philips Hue também depois funciona tudo com a Alexa também vamos configurar isso depois temos aqui um tapetezinho temos aqui o sofá aqui vai levar luzes também claro e vai levar alguma decoraçãozinha para quando uma pessoa está ali a jogar imagina posso apontar uma câmera e ficar aqui um setzinho muito giro depois vamos ter aqui o seta de produtividade onde não mexemos hoje mas claro vai ter LEDs vai ter monitores na parede e vai ter aqui algumas coisinhas especiais também que ainda não te vou falar e aqui acho que foi o nosso grande feito que fizemos hoje que foi montar esta secretária acho que ficou incrível mas agora claro temos que compor isto aqui com periféricos com monitores na parede talvez uma coisa especial ali para cima também e mais não digo no entanto há ainda uma zona que eu estou meio na dúvida do que é que eu te fazer e quero a tua ajuda nos comentários portanto chegaste até ao final do vídeo é também uma maneira de eu saber que o fizeste o que é que eu faço aqui? eu aqui ainda tenho uma zona para que é grande e eu não sei bem o que é que eu te fazer aqui então se tiveres uma sugestão seja para isto seja para qualquer outro lado aqui do setup dizem nos comentários que eu vou estar a lê-los todos ainda estamos bem no início do projeto não te esqueças claro de subscrever para não perderes os novos episódios desta série mas eu acho que vai ficar brutal as LEDs as LEDs dão logo outra vida a qualquer espaço e claro eu vou-te explicar aqui tintim por tintim tudo o que eu fizer para que tu possas fazer um parecido na tua casa já está né? queres dizer alguma coisa? vá Rui tu não falar não 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 quero nunca diz diz não faço um restinho diz lá qualquer coisa Rui vá não é só para saber depois quando é que a gente vai fazer ali o meu setup há o setup do Rui é shhh não é só para saber só para saber Obrigado.